Qual o segredo de uma boa relação? Será o respeito? Ou será ter responsabilidade um com o outro? É conquistar objetivos juntos? Ou é estar perto nos melhores e nos piores momentos? Bem, talvez o maior segredo mesmo é ter compromisso. R.R. Pneus. Há mais de 20 anos, acreditando em compromissos. R.R. Pneus. R.R. Pneus. R.R. Pneus. R.R. Pneus. R.R. Pneus.